Salve pacientes, tudo bem aí? Bom, semana só com três dias, né? Acho que já tá de bom tamanho. Então, olha aí, ó. Primeiro calma, que a coisa tá feia, mas a gente vai ajeitar. Só assistam aí até o final. Como vocês sabem, as coisas estão bagunçadas aqui com os bichinhos. Por isso que os vídeos estão atrasando, tá? Então, paciência. Mas como tá aí no título, esse é o último vídeo e eu vou explicar por quê. Mas antes, novamente, eu vou ter que ter cara de pau e continuar a pedir ajuda. Porque o vírus tá comendo solto aqui. Essa menininha aí, ó, a fetúcia, tá num tratamento sério. A gente acredita que ela tenha pego o vírus da Lupita. Aliás, olha a Lupita aí, ó. Aquela que vocês ajudaram na internação, lembra? Ela tá curada, graças a vocês. Mas a Fefe, por ser mais velhinha, tá um pouco mais complicado. Eu consegui arrumar dinheiro e levar ao veterinário só mesmo pra fazer o exame e confirmar o diagnóstico. Porque no fundo eu já sabia que era a sinomose. Que é a pior doença que um cachorro pode ter. Não ia ter como manter internado porque os custos com a Lupita foram imensos. E não tem nem um mês que isso aconteceu. Bom, então eu decidi cuidar dela em casa mesmo. Seguindo o que foi feito com a Lupi. E levando aí uma outra orientação do veterinário. A rotina é difícil. Vitamina, injeção, alimentação na boquinha, exercício nas perninhas e muitos dos remédios também. Ela não tá andando. Só que eu não aceito isso. Não vou deixar que ela fique assim. Eu vou colocar essa moça pra andar e ter uma vida normal. Dentro do possível. Porque essa doença deixa sequelas neurológicas. Eu consegui os remédios doados. Mas eles estão acabando. São esses aqui, ó. Fora a vitamina e uma alimentação mais reforçada. Porque eu preciso reforçar a imunidade dela. Mas pra que ela tenha mais uma chance, ela precisa de um soro. Esse soro é caro. Só que ele para a ação do vírus no corpo dela. Eu também preciso comprar mais remédios. A comida dela e dos outros. Pra vocês verem, tá complicado. Sem esses remédios e o soro, ela não tem chance. E eu preciso mais uma vez da ajuda de vocês com qualquer valor. Qualquer um. Lembrando que o vídeo de agradecimento vai sair no dia do aniversário do canal. Agora, 31 de outubro. Que tá especial demais, né? Vocês merecem muito. Vai sair o grupo. Vai sair o sorteio. Tudo no mesmo dia pra comemorar. Também trazer mais sorte pra nós. E tem mais uma coisa. Olha o desespero e a loucura da pessoa aqui. Se eu conseguir R$ 1.500,00, que é o suficiente pra comida de todo mundo aqui, que a ração acabou, remédios dela e o soro, eu reativo os comentários no canal. Já que vocês pedem tanto. Olha o grau do desespero. Ativar os comentários. Mas tá valendo. Se eu conseguir, eu vou ativar. Quanto ao último vídeo que eu falei e que tá no título, é o seguinte. Vai ser sim o último vídeo sobre os bichinhos aqui no sanatório. Porque eles vão ter um canal só deles, que vai começar também no dia 31. E lá eu vou postar prestação de contas, coisas que vocês me ajudaram a comprar, as coisas que eu tirei fotos. Tá tudo aí. Além do dia a dia deles e também bichinhos flicks. É, superproduções com eles que vão fazer vocês rirem demais. Eles são muito engraçados. Eles fazem umas coisas muito legais que valem a pena ser mostradas. Também vou mostrar um pouco da rotina de tratamento da fetúcia. Pra quem sabe ajudar a quem não pode pagar o veterinário. E tem em casa um bichinho com essa doença tão triste. Eu espero que não. Mas, qualquer coisa, eu faço a minha parte. Torçam por ela. Rezem quem é de fé. Ela precisa se curar. Então eu conto mais uma vez com a ajuda de vocês, com qualquer valor. E mais uma vez, esse é o Pix. E quem ajuda agora também participa do sorteio. Tem salve no fim do vídeo. Salve no vídeo especial. Tudo que tem direito. Por favor, gente. Por favor, nos ajudem. Desde já, eu agradeço. Porque vocês nunca me deixam na mão. Comentários ativados, hein? Bom, ó. É o seguinte. Muito, muito obrigada. Porque, como eu disse, eu sei que vocês não vão me deixar na mão. Vou dando notícias, com certeza. E beijo no bico. Bom, ó.